Seja a parte ativa na mudança e na construção de um mundo justo e de um planeta sustentável. Para ampliar a participação popular no G20, a presidência brasileira do grupo está selecionando atividades autogestionadas a serem realizadas na programação da Cúpula Social do G20 entre os dias 14 e 16 de novembro no Rio de Janeiro. E você que faz parte de organizações da sociedade civil, da academia, de centros de pesquisa ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, pode se inscrever. Para isso, acesse a plataforma do G20 Social Participativo e clique em Atividades. As atividades podem ser debates e discussões, anúncios de iniciativas, seminários, rodas de conversa, entre outros. E atenção! O prazo para submissão é até o dia 22 de setembro. Participe! Faça a diferença! E aí E aí E aí E aí